Eu, minha mãe e minha irmã tínhamos acabado de mudar pra uma casa nova num bairro residencial super bacana. Eu tinha ele por volta dos meus 15 anos de idade e como nós estávamos em processo de transferência de escola, a gente ficava bem à vontade e sempre ia brincar na porta de casa, conversar essas coisas. E as outras crianças, vendo que eu e minha irmã estávamos ali, começaram a se aproximar, a fazer amizade com a gente. E nisso se aproximou um rapaz, sabe, branquinho, do olho verde, a coisa mais gracinha do mundo. E eu achei lindo, fiquei toda encantadinha, ficou aquela paquerinha pra lá, pra cá, viu, que ele me dava umas olhadas, eu dava pra ele também. Nisso, quando eu voltei pra casa, ele me adicionou nas redes sociais e ali a gente começou a se falar, assim, né, e um dia ele me perguntou se eu ia ir brincar na rua. E aí eu falei pra ele que estava com um pouco de dor de cabeça, não sabia se eu ia, ele foi e me perguntou se podia me dar um beijo. E aí eu falei, nossa, ainda bem que as meninas falaram quase que fui eu que tive que chegar nele, né. Falei, sim, eu quero. Nisso, né, a dor de cabeça passou. Eu fui encontrar com ele na rua de baixo, e aí que a gente ficava mais à vontade, era menos muvuca, menos movimentada de gente. Ficamos. Foi bem legal. E ali a gente começou a ficar, sempre era nessa rotina, a gente descia, se encontrava, ficava, era isso. Aí eu comecei a estudar. E um dia eu estava na minha sala de aula, já fiz amizade com as meninas que sentavam na frente, que era bagunceira, por incrível que pareça, não é a galera do fundão, é a galera da frentona. E a gente fazia muita zoeira ali e tal, e eu estava sentada com uma das minhas amigas. E aí veio um menino e brincou, tipo, e colocou a mão na minha mesa. E quando eu olhei pra mão dele, que mão bonita, sabe, tipo, que mão sexy. E tipo, nossa, apaixonei na mão dele. Aí eu olhei e olhei pra ele, tipo, gente, esse menino, ele estuda na nossa sala. Um mês que a gente está estudando e eu nunca tive essa cara desse garoto. Sim, ele estava na nossa sala. E aí, beleza, a gente sempre conversava, batia os papos. Aí um dia uma amiga minha, eu estava conversando com as amigas, e elas me perguntaram quem que eu achava mais bonito da sala. E eu falei, a garota da mão bonita, né? Eu falei que ele era o mais bonito. E nisso, a minha amiga chegou nele, chegou em mim e falou, ó, ele disse que quer ficar com você e tal. Eu falei, não, também quer. Combinamos de final da aula, todo mundo sair da sala de aula, a gente ficasse por último pra gente poder dar uns beijos. E aí a gente ficou, deu os beijos. E foi ruim, foi um beijo ruim. Nossa, credo, eu fiquei, tipo, ai, nossa senhora, credo. Enfim, fomos embora todo mundo, de grupinho, sempre a gente ia embora todo mundo de grupinho, todo mundo do mesmo bairro. Aí, eu, ele veio com o papo de querer ficar comigo de novo. E eu, nossa senhora, tá bom, né? Vai que não é tão ruim assim, eu vou de novo. Só pra ter certeza se é ruim desse jeito. Lá fui eu. E fiquei com ele de novo. Só que dessa vez foi completamente diferente. Foi incrível. Foi um beijão, assim. Foi uma coisa, nossa, foi uma conexão. Cônico, só apaixonei por ele naquele momento. Já era apaixonado na mão dele, fiquei apaixonado por ele naquele segundo. E aí, o menino que eu tava ficando da minha rua, a gente continuou ali ficando. Só que eu e ele, era sem graça. Porque ele não puxava assunto, ele não tinha diálogo. Sempre era eu que falava, sempre eu que puxava assunto. Tava chato já aquilo. Enquanto o outro, o outro me dava toda atenção. A gente falava sobre várias coisas, passava horas conversando, né? E eu tava naquela situação. Até que um dia, esse garoto da minha rua vira pra mim e fala assim. Eu vou te buscar hoje na saída da escola. E eu falei, nossa, e agora? Aí eu virei e falei, tá bom. Vem, só que depois eu quero conversar com você. Por quê? Porque eu ia falar pra ele sobre o que tava acontecendo, que eu não tinha mais interesse e tal. E ele foi. E quando ele chegou lá, a gente não sabia onde eu enfiava minha cara. Como é que eu ia fazer? O que eu tive que fazer? Porque ele queria andar de mão dadas. Fui embora até a minha casa andando com dois celulares. Bexando nos celulares, fingindo que tava mexendo só pra não ter que pegar a mão do garoto pro menino da minha sala. Não ver a gente de mão dada junta, sabe? Enfim. Todo mundo foi embora pra casa. Ficou eu e o menino da minha rua. E aí, quando eu fui sentar pra conversar com ele, na mesma hora, vem o terceiro detalhe dessa história que eu não contei pra vocês. Tinha um menino que morava na mesma rua que eu e estudava na mesma sala que a minha. E esse menino, vou chamar ele de vizinho, o vizinho que estudava comigo, ele veio até mim e o menino da minha rua, o branquinho do olho verde, e falou assim pra mim. Vocês namoram? E eu virei pra ele e falei, não, a gente fica. Ele nunca me pediu em namoro. Aí ele virou e falou assim, ah, porque eu contei pra ele que você ficou com o menino da nossa sala. E aí, tipo, eu falei, sim, eu afirmei tudo na hora. Falei, fiquei mesmo, sou mulher livre, sou solteira. Fiquei, não tem problema assumir isso. Ele falou, beleza, então. E saiu, sabe? Falei, gente. Aí, nisso, eu virei pro menino da minha rua e falei, era isso que eu queria conversar com você. Eu ia te falar que nossa relação tá muito chata, o jeito que a gente não conversa, a gente não tem diálogo. A gente só se encontra, senta no lugar que a gente senta, fica dando beijinhos e, tipo, olhando pra cara do outro. Não tem assunto, não tem nada. Então, tá chato e é melhor a gente não ficar mais, é melhor assim. E tá, o menino chorou, ele chorou. E ele foi embora. E aí, eu peguei e continuei ficando com o menino da minha sala. E depois de um mês que eu e o menino da minha sala tava ficando, eu virei pra ele e falei, ó, ou a gente namora ou a gente para de ficar. Por quê? Porque a gente já tava na casa um do outro, os pais dele me conheciam, eu conheci, os pais dele me conheciam, os meus pais conheciam ele. E os pais dele já me levou na escola, já me buscou, a gente já vivia como namorados. E pra ser daquele jeito, entendeu? Não, tinha que oficializar. E naquele mesmo dia, ele me pediu em namoro. Eu lembro que a escola tava meio vazia, porque metade da escola tinha ido pra um passeio e ficou só nós dois lá. E foi super lindo, assim, eu achei super bacana, sabe? E aí, vem a minha história com ele, que eu vou deixar para o vídeo, o menino da minha sala, parte 2, que sai amanhã. Porque aí é outra história, é outro rolê. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.